E aí galerinha, tudo bem? Hoje eu venho trazer aqui uma proposta pra vocês um pouquinho diferente, né? Vocês ficam sempre curiosos no que diz respeito à correção da banca das redações. Então eu vou corrigir uma redação aqui e explicar pra vocês mais ou menos como que a banca corrige a redação de vocês. Mas lembrando que normalmente no Enem são três corretores, né? Até porque as notas não podem ser muito diferentes umas das outras, né? Então você tem que ter três, sempre um número ali ímpar pra que você tenha ali um desempate em termos de nota, né? Como a correção é sempre subjetiva, né? Então você precisa de três corretores, tá? Então eu vou corrigir aqui uma redação pra explicar pra vocês como que eles pensam essa correção. Então aqui, galerinha, nós temos a redação, tá vendo? A primeira coisa que o corretor vai fazer é verificar o número de parágrafos, ó. Um parágrafo, dois parágrafos, três parágrafos, quatro parágrafos. Se ele olhar direitinho que você tem quatro parágrafos, ele corrige a redação. Se tiver três, ele pode até corrigir, mas ele já vai começar a despontuar a estrutura da redação. Então, quatro parágrafos, ele pressupõe que a estrutura está ok. Quatro parágrafos, um título aqui, beleza? Então o título aqui da nossa redação, dessa redação do aluno é Desastres Ambientais no Brasil, correto? Ó, aqui a gente já vai ver um pequeno errinho que é o Brasil com letra minúscula, né? Então já vamos corrigir. Bom, feita essa primeira apresentação, volto aqui com a câmera pra ler aqui o texto e a gente já vai levar algumas considerações. Então o que ele tem que fazer no primeiro parágrafo? A introdução, não é isso? Vamos ver aqui se ele fez. A questão do meio ambiente é um dos diversos... É um dos diversos... Ó, já começa aqui o probleminha da letra, né? Então, ó, a questão do meio ambiente é... Tá faltando um acento aqui, então ó, já marquei aqui a correção. Então, um dos diversos... Alguma coisa, né? Que eu não entendi, né? Que o Brasil vem enfrentando ao longo dos anos. Mas esse problema é algo que existe desde séculos atrás. Então, ó, temos um probleminha aqui, ó. O mais, né? A vírgula tá aplicada corretamente, mas esse mais aqui é o mais sem i, né? É até porque ele não tem uma atribuição de soma. Ele tem um sentido de porém. Então, é mais... Se fala mais, né? Mas a gente, pra memorizar melhor a regrinha aí, a gente pensa no mais, né? Mas esse problema é algo que existe desde séculos atrás, tá? Há tempos o homem se organiza em sociedades e desenvolve mais... Desenvolve novos meios de exploração da natureza. Então, ó, aí já temos um outro erro aqui, ó. Há tempos... Ou seja, quando você tem... Quando você introduz a ideia de tempo decorrido, de passado, certo? Esse é o verbo haver. E tem que... Então, esse há tempo, né? Quando você se refere ao passado, é verbo haver. Então, tem que ter um H aqui. Há, né? Há, o acento. É... Vamos ver aqui. Homem organiza em sociedades e desenvolve novos meios de exploração da natureza. De uma forma, foi aumentando a destruição dos recursos naturais. E esses problemas acendem um alerta vermelho para o país, vírgula, população e alguns... E alguns... A palavra, a letra não tá muito boa. E alguns problemas ambientais, talvez, né? Seja alguma coisa assim. Então, é... O que ele faz aqui na introdução? Ele já... Ele faz uma opção para uma introdução que já apresenta aqui... É... Uma ideia, né? Uma tese de que essa exploração já existe há muito tempo, né? E não é decorrência somente do governo atual. Então, ele... Ele já coloca isso aqui, né? Então, uma introdução que já aparece uma tese, né? Bom, vamos ver aqui como é que ela ficou. Então, a gente já percebe aí as correções ali, ó. É um, dois, diversos. Ó, o mais com i, com o mais no sentido de porém. Ó, o verbo haver no sentido de tempo decorrido. Certo? E a gente consegue aqui, ó, responder... Já fazer essas pequenas correções, né? Vamos lá, vamos ver se a gente tenta ler aqui junto. E esses problemas é algo preocupante devido aos impactos que causam na população, na população. Então, ó... E esses problemas são, né? Aqui, ó, a concordância aqui, verbal, né? São... Para ficar mais coesa, né? Mas são preocupantes, né? Aí, de repente, para deixar o texto mais correzo aqui, a gente tira o algo, né? São preocupantes devido aos impactos que causam na população. Um, um com exemplo, né? Então, assim, o aluno aqui quis dar um exemplo, né? Um exemplo, então, ó, pode tirar isso aqui, ó, certo? É o rompimento da barragem de Brumadinho, Minas Gerais. Segundo a Vale, é... Em Brumadinho, ó, o Brumadinho com B minúsculo aqui, ó. Então, ó, a gente vai botar o B maiúsculo, né? O Brumadinho rompiu-se. Então, galera, na correção desse desenvolvimento aqui, vamos prestar atenção nesses erros, ó. Ó, concordância verbal, também nominal, né? É... Nomes de lugares, né? Sempre com letra maiúscula, ó, Brumadinho e São Francisco, certo? Isso é um erro que vocês estão cometendo muito, né? É... Então... E perceber... Eu costumo fazer o seguinte, primeiro eu corrijo toda a ortografia, né? Toda essa parte mais da língua portuguesa e depois eu faço a correção dos sentidos, né? É... Ou seja, a parte semântica da redação. Aí eu vou verificar se a tese tá coerente, né? Se existem duas teses mesmo ou se há repetição de tese, né? Essa coisa toda. É... Olhando aqui a redação, eu já consigo perceber, né? Que ele vai se utilizar de tese com um exemplo diferente, né? No... Na... No segundo parágrafo do desenvolvimento, ele vai colocar assim, ó. O desastre mais recente foi a queimada em Amazônia. Ó, o problema aqui, ó. Na Amazônia, né? E, possivelmente, foi um dos mais impactantes da história do Brasil. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? Do Brasil, registrou um recorde de incêndios. Aí ele vai dar aqui o número de incêndios, né? 843 esse ano, um aumento de 80% em relação ao ano passado. E, nas queimadas, podem ter consequências globais, devido à proteção de mitigar o efeito das mudanças climáticas que oferecem ela absorver milhões de toneladas de emissões de carbono. Quando as árvores não queimadas, elas não titulam o carbono, que estava acumulado, mas uma ferramenta que impedia que as emissões desfavoreciam. Então, assim, a gente já percebe aqui, pela própria minha dificuldade de ler, né? Que há um problema aqui de coesão, né? Um problema de leitura do fluxo, né? Do texto, tá? Então, ele vai optar aqui por uma conclusão. Então, é, portanto, medidas precisam ser tomadas a fim de diminuir essas tragédias. Ó, a tragédia com o G, certo? Tá com o J aqui. E obrigam o governo brasileiro a cobrar dos órgãos ambientais um aumento de fiscalização. É fundamental que o governo aprovar uma lei que ressaltem, que, que multem, né? É, essas empresas e obriguem elas a cumprir seu dever, né? Então, ele dá uma solução, é, dá algumas ideias de soluções aqui para a conclusão, né? É, a gente pode deixar esse texto mais coeso, né? Mudando aqui uma pontuação, né? É, vou mostrar aqui para vocês. Então, só nesse primeiro olhar de correção, né? A gente já pode aqui, ó, indicar os erros, né? E já percebemos que, olha, a conclusão, ela tá menor do que o, que a introdução, né? O que já é um problema aqui estrutural do texto, né? Bom, galera, eu só queria dar um exemplo de como que, né, o texto de vocês vai ser corrigido, né? Eu não fiz uma correção total, mas só para que vocês pensem nesses, é, nesses exemplos. Outra boa dica aí de exercício para vocês é peguem as redações dos colegas, dos colegas de turma, dos amigos de vocês e façam a correção, né? Troquem um, faz a correção do outro, né? Isso é, é, fornece um exercício muito bom para que você possa também escrever melhor, né? É, ao deparar com o erro do outro, né? Os acertos, as qualidades do outro, né? Então, é uma, é uma, é sempre uma questão muito interessante, né? Você fazer a correção do exercício do outro, que isso te atenta para certas questões na hora de escrever. Tá bom, galera? Só um exercício prático aqui de correção para que vocês entendam como funciona isso. Grande abraço e bons estudos!